Valeu, 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 meu grande amigo Ale Lázaros, mandaste muito bem como sempre véi, isso aí, amo que amo, é carnaval só que não, então me enchendo os cordão, né xerebão, é isso galera, é isso aí, valeu, 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 grande abraço, velho, vamos de bloquito 3 agora, vamos de mais um bloquito misturebático mescladaço, xerebinha, cadê o demo livracha aí, vamos abrindo esse bloquito com helmets, logo depois tem fontanes de si e fechamos com team lise, beleza, amo que amo, com certeza amém, se daqui a pouco a gente vota Eu não tenho que ver, eu não tenho que ver